Eu dei meu coração a um belo rapaz Que prometeu me amar e me fazer feliz Porém ele me passou pra trás Meu beijo me busou e me deu amor de um dia Johnny, não me deixe, você disse que eu ia me forever Honey, believe me, eu vou ter seu coração em um plato Você lembra que nós temos um pequeno 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 And the family won't like this They'll bust your kneecaps Ooh, wop-dee-doo, wop-dee-doo They'll bust your kneecaps Ooh, wop-dee-doo, wop-dee-doo